E aí fãs de Produz48, tudo bom aí? Eu sou o Em, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, 8 fatos sobre mais uma integrante de AKB48, Takahashi Juri. Vamos começar. Primeiro fato, Juri nasceu no dia 3 de outubro de 1997 em Kashima, Japão. Segundo fato, seu tipo sanguíneo é A. Terceiro fato, sua altura é 1,59m e ela pesa 44kg. Quarto fato, ela é a idol no Japão há 7 anos e 4 meses. Quinto fato, seus hobbies são fazer compras, ouvir músicas, assistir filmes e fazer exercícios. Sexto fato, suas especialidades são cantar e tocar bateria. Sétimo fato, seus animais favoritos são panda e guaxinim. Oitavo fato, suas cores favoritas são rosa e laranja. Então é isso pessoal, mais um vídeo chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Até a próxima e anjão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho